Deus é mais, bem mais que qualquer força que se levantar pra destruir minha vida, minha carreira. Ele é maior que uma dor causada pelas circunstâncias do viver. Me dá muitos motivos pra dizer, tão grato sou, não posso reclamar. Ele é comigo no meio do fogo, no abismo, Ele é o meu socorro. Meu escudo inquebrável, meu guarda-fiel, o autor de uma fé que move a terra e o céu. Meu sustento na minha carreira, minha força além das fronteiras. Minha arma secreta pra se conquistar. É o maior e não há outro desejo, jamais haverá. O meu Deus não fica um segundo sem me perceber. Sou salvo pela graça, pelo seu poder. Guardado sou o meu Deus. Me leva em seus braços quando os meus pés começam a pisar sobre espinhos. Ele é fiel, nunca me abandonou. Ele é comigo no meio do fogo, no abismo, Ele é o meu socorro. Meu escudo inquebrável, meu guarda-fiel, o autor de uma fé que move a terra e o céu. Meu sucesso na minha carreira, minha força além das fronteiras. Minha arma secreta pra se conquistar. É o maior e não há outro desejo. Minha arma secreta pra se conquistar. É o maior e não há outro desejo. invisível Qual o amor do céu? Jamais haverá Jamais haverá Jamais haverá Jamais haverá Legenda Adriana Zanotto